Sr. Primeiro-Ministro, o objetivo da política é melhorar a qualidade de vida das pessoas que cá estão e das pessoas que irão estar, e julgo que partilhamos esse objetivo. Com toda a evolução tecnológica que temos, igualmente o conhecimento que temos, se não conseguimos efetivamente melhorar o dia-a-dia de todas as pessoas, estamos a falhar. E é a nossa obrigação, enquanto país, usar todas as ferramentas para o fazer. E isso passa necessariamente por vontade política e por identificar todos os fatores que condicionam de facto a nossa qualidade de vida. E nós sabemos bem que um dos fatores que influencia muito a nossa qualidade de vida é o tempo. E o pouco tempo que nós temos disponível para a família, para amigos, para nós. E isso tem reflexo na saúde mental do país, principalmente numa altura em que vivemos num ritmo vertiginoso, sempre conectados. E tem reflexo também no grande problema da solidão que vivemos no país e depois na falta de relações de vizinhança, de comunidade, que são importantíssimas para todos nós e para a nossa qualidade de vida. Mas temos uma ferramenta para combater isto, que é a redução do horário de trabalho. Há dois anos, por proposta do livro, deu-se início a um projeto piloto da semana de quatro dias. Foram 40 empresas, mais de mil trabalhadores, no setor privado, que experimentaram a semana de quatro dias durante vários meses. Eu já lhe perguntei e já sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro considera que isto não é uma prioridade, que a bancada do PSD na altura desvalorizou os ótimos resultados deste projeto piloto, dizendo que eram apenas preliminares. Ora, esta semana conhecemos os resultados finais deste projeto piloto e são de facto muito bons. Os trabalhadores estão muito satisfeitos, com melhor qualidade de saúde mental, com mais descansados, mais produtivos, com maior facilidade em estar com a família, com mais tempo para si. Mas também as empresas estão satisfeitas. Os lucros e as receitas não diminuíram e em várias empresas até aumentaram. Mais de 80% das empresas vão manter o modelo depois de o experimentarem. Ou seja, este relatório da semana de quatro dias vem mostrar que a semana de quatro dias não é uma utopia, mas é sim boa gestão. E não é apenas boa gestão para o trabalho e para as empresas, é também boa gestão para o país, porque falamos de menos viagens de casa-trabalho, de menos trânsito, menos emissões de gases com efeito estufa, melhor qualidade do ar e depois menos impacto no Serviço Nacional de Saúde, melhor saúde mental, etc. E como escrevem os autores do relatório, a questão a colocar vai deixar de ser devemos ou não implementar a semana de quatro dias para passar a ser a semana de quatro dias é ou não um objetivo desejado, promissor e mobilizador. E deixo-lhe esta pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é ou não um objetivo desejado, promissor e mobilizador. Nós não queremos impor a semana de quatro dias, mas queremos que seja um objeto desejado político do país e queremos que se continue a testar e a experimentar e a dar os passos para tornar possível, boa e justa a sua adoção em larga escala. E este relatório aponta muito claramente um caminho. Portugal pode agora optar, não seguir esse caminho ou liderar esse caminho. E agora que são reconhecidos os resultados finais do relatório, está o Governo então preparado para continuar este caminho, para avançar com o projeto piloto no setor público, para incluir o projeto piloto do setor público na reforma da administração pública que apresentou ontem, para promover mais projetos piloto setoriais, regionais, como diz o relatório. Ou seja, existem naturalmente muitas dúvidas relativamente à semana de quatro dias, como é óbvio, em que setores é que funciona, que reorganização implica em termos de sociedade. E o que nós respondemos a isso é então teste-se, teste-se. Portugal pode ter então a visão e a ambição de ser pioneiro, como aliás foi uma das empresas do projeto piloto, que foi uma creche que foi pioneira, uma das únicas creches do mundo a testar a semana de quatro dias, num setor em que se diz que a semana de quatro dias é impraticável, mas esta creche mostrou que não só não é impraticável, como é de facto desejável. E por isso, a nossa pergunta é, Sr. Primeiro-Ministro, está disponível também para prepararmos uma experiência a larga escala a todo o país, voluntária para trabalhadores e empresas, em 2026 e 2028, agrupando os feriados para termos um trimestre inteiro de semanas de quatro dias que nos permita aprender, testar e aprender. E Sr. Primeiro-Ministro, então está disponível para colocar Portugal como pioneiro no direito ao tempo. Muito obrigada. Obrigado.